A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você fala do que você pode ter E vou ter feito de mim Sangam meus filhos E só o nosso bem Não vou ter feito de mim Eu quero que você também Se inscreva e não puder E não é só um vídeo E não me perdi E não me perdi O que é que é que é? Não é minha filha, não dá pra mim a mim, não dá pra mim, não dá pra mim. Não dá pra mim, não dá pra mim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o sombra a 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